Falta 40 Atenção, vai! Vai ao que tirou, vai ao que tirou! Preça, limpa É, vai jogar! Pode jogar, pode jogar, pode jogar, pode jogar Você vê o mão Deixa eu dar uma olhada nesse... Vai jogar, vai lá, vai lá Sai, Vidal, sai, Vidal A disputa aqui antes, antes, antes Você é iniciado, galera Não esquece a cabine, não esquece a cabine Você é iniciado? Pode jogar, letra, pode jogar Não tem nada, vai iniciar Proteção, ok Legal, ok, ok Pode jogar, vamos Calma, checagem completa, tudo ok Pode encerrar Ok